Agora vamos para um negócio bacana mesmo, protocolos de suplementação de creatina, como então utilizar a creatina de uma maneira eficaz, de uma maneira segura e que possa com uma maior probabilidade trazer algum benefício para você. Então pensando em performance, pensando em desempenho, pensando em rendimento, pensando em ganho de massa muscular, nós temos aí muitos artigos que já investigaram isso, é até bastante difícil de a gente conseguir filtrar todos e direcionar qual que é a melhor posição, por isso que hoje a Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva lança lá o Position Stand, que é o posicionamento sobre um determinado recurso, e lá nesse posicionamento da Sociedade Internacional de Nutrição Esportiva existem muitas coisas interessantes sobre a creatina, que falando sobre a sua eficiência, sobre a sua segurança e é claro sobre a sua saturação de creatina, sobre periodização de suplementação de creatina, a fase de manutenção e as dosagens para cada nível de prática, ou seja, cada nível de praticante deve ser tratado como tal. A creatina, assim como grande maioria dos recursos ecogênicos, dos suplementos alimentares, tem as dosagens que são padrão, tem as dosagens de recomendação, limite mínimo, limite máximo, nós temos aí faixas, mas mesmo assim é importante que se tenha o conhecimento do indivíduo. Então vamos lá, seguinte, como é que a gente trabalha então a creatina no sentido de protocolo? Como é que a gente protocola a creatina? Como é que a gente utiliza a creatina nos seus protocolos? Vamos lá, eu separei aqui três estratégias para você, três estratégias bem bacanas, bem tranquilas, envolve um cálculo matemático, não tem problema nenhum, matemática é lindo, maravilhoso, eu adoro matemática e trago sempre exemplos aqui bem tranquilos para você entender. Então vamos lá, olha só, três estratégias de como nós podemos utilizar a creatina. Elas, claro, elas vão se conversar, essas estratégias, ser colocadas em algumas vezes elas vão estar ao mesmo tempo, mas é importante que para fins didáticos, para que você entenda como que funciona, é importante que a gente faça essas três divisões. Fase de saturação de creatina, fase de saturação, que a gente chama de creatin loading, eu vou ter então uma saturação de creatina no meu organismo. Lembra que nós produzimos creatina de 1 a 2 gramas por dia, isso é normal para nossas funções, então se a gente produz 1 a 2 gramas de creatina, nós também consumimos essa creatina, é apenas para as funções normais. e para a manutenção, por exemplo, da força muscular. A saturação, por exemplo, ela acontece da seguinte forma, nós vamos usar a estratégia de 0,3 grama por quilograma de peso corporal, ou seja, a dose então é de acordo com o peso, e aqui é peso balança, peso total, não é peso muscular, nem peso de gordura, infelizmente isso é uma limitação do uso da creatina, o peso é o total. Tudo bem, segue o jogo, peso total, então é aquele peso que você sobe na balança. Esse peso então é utilizado para os protocolos de creatina. Na saturação, que é um período que dura em torno de 5 a 7 dias, então veja, não tem um protocolo engessado. Aqui eu tenho 5 dias, 6 dias ou 7 dias. Então eu já tenho 3 opções somente na saturação, já tenho aí 3 opções, e 4 a 5 doses por dia, então eu tenho mais 2 opções quanto as dosagens. Só que na saturação eu tenho 6 opções, eu tenho 5 dias, 4 doses, 5 dias, 5 doses, 6 dias, 4 doses, 6 dias, 5 doses, 7 dias, 4 doses, 7 dias, 5 doses. Só aí já tem 6. Por isso que tem muita pergunta na creatina. E se eu der essa resposta, eu também não respondo. Por que eu não respondo? Porque eu tenho 5, 6, 7, eu tenho 4, 5 doses. Então eu preciso analisar bem o indivíduo, eu preciso analisar a rotina do aluno, eu preciso saber quantas refeições ele faz, se tem capacidade de fazer 4 doses ou 5 doses, e entender o indivíduo. Uma outra estratégia que vem depois da saturação é a fase de manutenção. A fase de manutenção é a fase maior, é o período maior de utilização de creatina, como o próprio nome diz, manutenção. Onde eu vou utilizar de 3 a 7 gramas por dia, eu posso então fechar a dose, eu posso fechar, utilizar padrão Anvisa, que são 3 gramas. A Anvisa, ela sugere que seja 3 gramas por dia de ingestão de creatina, que é uma dose extremamente segura e tranquila. Mas eu tenho estudos que mostram aí doses de manutenção com 7 gramas de creatina. E em indivíduos não treinados, em indivíduos sedentários, perfeitamente tranquilo no organismo conseguir metabolizar isso. Geralmente, a fase de manutenção dura em torno de 3 semanas a 1 mês, mais ou menos esse é o tempo que a gente utiliza. O protocolo de creatina a gente utiliza em torno de 5, 6 semanas. É o que geralmente a gente utiliza para um bom protocolo, para conseguir ter algum resultado, principalmente em níveis de aumento da força muscular, em aumento do volume muscular, por exemplo, quando eu faço a leitura de uma circunferência. Ou, se eu quiser algo um pouco mais detalhado, eu posso utilizar 0,05 a 0,075 grama por quilograma de peso. Calma que eu já vou mostrar exemplos na prática para você entender isso aqui bem. É só que protocolo, depois eu venho com o exemplo prático para ficar bem claro isso aí. E a dose é de acordo com a individualidade e o objetivo do praticante. Se ele quer, por exemplo, um aumento de massa muscular, geralmente, isso também não é uma regra, nós colocamos a creatina depois do treino. Por quê? Síntese proteica. Creatina depois do treinamento, aumento da insulina, sinalização proteica, ressíntese de glicogênio, principalmente se eu tiver carboidrato junto. Creatina antes do treino melhora, por exemplo, as questões de recuperação entre séries. Vamos supor, na musculação, entre a primeira e a segunda série, entre a segunda e a terceira série, entre um exercício e outro. Se eu usar a creatina antes, qual que é a intenção? É eu me recuperar melhor durante o treino, ou eu ter uma disponibilidade energética melhor para treinar. Essa é a ideia da utilização da creatina pré-treino, pós-treino, síntese proteica. Então, eu preciso entender aí qual que é o objetivo do aluno, preciso entender essa individualidade, até porque eu preciso saber o peso corporal do aluno, para que a minha estratégia seja cada vez mais certeira. E uma outra estratégia bem bacana é a periodização de creatina. É a utilização de creatina de uma forma periodizada, de uma forma programada. Também é bem interessante. O que a gente faz aqui nesse protocolo de periodização de creatina? A gente usa a creatina de acordo com a progressão do praticante. Então, é o seguinte. Nesse modelinho em que eu uso a periodização de creatina, o que eu estou levando em consideração? Estou levando em consideração que o praticante vai começar o exercício físico, ou pode ser um aluno experiente que já treina, só que nunca utilizou creatina, e quer otimizar os seus ganhos. Então, ele vai lá e ele entra com uma estratégia de creatina. Beleza. Entrou com uma estratégia de creatina, se é um indivíduo, por exemplo, avançado, e eu for fazer uma saturação, eu vou usar lá cinco dias, por exemplo. Depois desses cinco dias, eu vou entrar com dosagens que sejam periódicas. Ou já posso começar de cara com a periodização. Eu vou aumentando as dosagens de creatina conforme o aluno também progride durante os dias, durante as semanas. Isso é muito legal. Por quê? Porque o peso corporal do aluno, como é uma variável volumétrica, é uma variável que se modifica rapidamente, se eu utilizar aqui no começo, por exemplo, um aluno que tenha 70 kg no começo, daqui a uma semana ele pode ter 72, ele pode ter 74. Daqui a três semanas, uma menina que tinha 55 kg, pode ser que já tenha 57. Então, as dosagens podem se modificar também. Isso é uma estratégia bem legal, porque o nosso corpo se adapta, o nosso corpo se ajusta. E se se ajusta, nós também podemos ajustar as dosagens de creatina ao longo dos dias, ao longo da semana. Isso é bem interessante. Isso é muito bacana.